Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou ter mais um vídeo de comprinhas que eu fiz no Braz e na feirinha da madrugada. Não foram assim roupas chiques, foram roupinhas que dá para usar mais ou menos dia a dia. E eu vou estar passando aqui os precinhos para vocês ficarem ligadas aí no canal, nas dicas, tá? E vocês que não estão inscritos no canal ainda, se inscrevam, tá pessoal? Não deixem de se inscrever no canal e deixar uma curtida aí para estar ajudando aqui na divulgação do canal, tá? Eu vou começar com vocês com as peças que eu comprei na feirinha da madrugada, tá? Foi essa brusinha aqui, meninas, bem bonitinha. Foi uma brusinha de uma malha viscolaicra, tá? Com essa estampa na frente. Ela é básica atrás. Essa brusinha eu paguei apenas 10 reais na feirinha da madrugada, tá? Trouxe essa outra brusinha básica aqui também, que eu achei a malha dela muito legal. É uma malha de lycra, tá? Ela é compridinha, que dá para usar ainda um dia que estiver meio neutro, né? Meio friozinho, ainda dá para usar. Nessa brusinha também eu paguei 10 reais, tá? Na feirinha da madrugada. Essa calça aqui, camuflada, meninas, que está super em alta, moda agora. É da estampa camuflada. Então, essa calça é uma leg, tá? Ela não é muito grossa, é um tecido que dá para usar até no verão, agora. E eu achei bem legal a malha dela, tá? Então, essa calça eu paguei 15 reais. Paguei 15 reais também na feirinha da madrugada. Trouxe essa brusa aqui, meninas. Que foi só para aproveitar mesmo o preço, que ela estava muito legal o preço dela. Ela é uma brusinha bem quente, né? Tipo uma jaquetinha bem quente. Tem zíper na frente. Ela é toda forrada de capuz, né? E toda... Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha, franelada aqui por dentro. Bem quentinha mesmo. Eu aproveitei o preço dela, que estava bem barata. Eu aproveitei para comprar, nem que seja para aguardar aí para o próximo frio. Senão, eu passo ela para a minha filha também, né? E não vai ter problema. Eu paguei nessa brusa apenas 30 reais. De bolsinho dos ladinhos. Muito legalzinha mesmo. E bem grossa o tecido dela. Então, essas comprinhas foram na feirinha da madrugada, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês esse vestidinho aqui que eu comprei na Rua Oriente. Vou colocar aqui a mão por dentro aqui, porque ele é bem cavadinho, olha. Ele tem um lacinho aqui no pescoço amarradinho, franzidinho na frente. Bem cavadinho aqui. E a sainha dele é uma sainha prensadinha. Está vendo como é bonitinho? Bem bonitinho. Dá para usar agora no verão, bem legalzinho, com a sandália, né? Eu paguei nesse vestido também que estava na promoção. Eu paguei apenas 30 reais. Aqui já foi na Rua Oriente, tá? Trouxe, meninas, essa blusa aqui que está super em alta, a estampa dessa camuflada, tá? Está super em alta e ela tem esse detalhe aqui bem bonitinho, meninas. Com pedrinha aqui, as pedrinhas brilhosinhas aqui, as pedrinhas aqui. Que eu achei muito legal. Ela tem a manguinha caidinha. Atrás ela é básica, tá? Ela é meio compridinha. E a estampa, essa estampa camuflada, meninas, vocês vão ver bastante agora. Que está super em alta, tanto em blusas, como em calça, em vestidos, tá? Então, essa blusa eu paguei apenas 20 reais, tá, meninas? E trouxe essa outra blusa aqui, meninas, que eu achei show. Show mesmo. E ela estava numa super promoção, meninas. Olha o tecido dessa blusa. Ela tem uma estampa aqui na frente bem alegre. Ela é bem bonita. Não sei se dá pra ver a beleza da blusa através do vídeo, mas ela é bem bonita mesmo. É, nessa blusa, meninas, olha atrás, ela é básica, ela é bem compridinha, de manga longa. Dá pra usar aí um dia mais neutro, porque ela é de linha, tá? Ela é linha. Dá pra usar um dia mais neutro, que vai ficar bem legal, bem bonita. É, nessa blusa, eu paguei apenas, meninas, 20 reais. É isso aí, meninas, 20 reais. Eu comprei essa blusa aqui no Shopping Albrás, tá? Essa de estampa camuflada também foi no Shopping Albrás. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E falando mais uma vez, vocês que não são inscritos aí, se inscrevam no canal, tá? E deixem uma curtida, tá? Eu vou deixar pra vocês um beijo, beijo e um tchau, tchau. Ficam com Deus.